Uma das coisas mais interessantes que acontecem comigo, e eu sou muito grato a Deus por isso, são as mensagens que eu recebo. Mensagens de pessoas que me acompanham e de alguma forma são transformadas por aquilo que eu faço, pela história que eu tenho. E o mais legal de tudo é saber que as minhas superações ajudaram outras pessoas de alguma forma a se superarem também. Agora, hoje foi diferente. Eu recebi uma mensagem que me deixou muito emocionado, porque essa mensagem, além de estar carregada de emoção, não que as outras não estejam, é sempre assim, mas era especial, porque essa pessoa disse pra mim que ela tinha um desejo. Um ótimo músico, uma pessoa profissional, que sabe tocar, tem muito bom gosto, tem instrumento legal, equipamento. Tocou na música profissional, a gente chama de noite, mas não quer dizer que tocar no profissional tem que ser de noite. Você é profissional, você toca a hora que for, nem que seja nove da manhã. Mas essa pessoa estava insatisfeita com essa vida. Enquanto essa pessoa falava comigo, eu ficava tentando encontrar o ponto de convergência, aquele ponto que estava fazendo com que ele quisesse mudar de vida. E o fato não era que a sua vida particular precisava mudar. O fato é que ele estava sentindo falta de uma coisa. E é essa coisa que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje. Como eu ensino as pessoas, você sabe que eu tenho esse trabalho de mentoria, e eu tenho falado muito sobre clareza. A gente tem que ter clareza de objetivo, a gente tem que ter clareza de propósito, para a gente entender o que Deus quer da gente, e também a gente precisa entender o que a gente quer. Porque não adianta nada você ficar tentando fazer de tudo, e nem você sabe onde você quer chegar. Se você não tiver um mapa do que você quer da sua vida, vai ser difícil eu querer te ajudar, ou você querer a ajuda de alguém. Então, é importante você saber o que você quer. Só que como eu falei, para você saber o que você quer, você precisa alinhar propósito. E isso tem a ver com o que você faz de melhor, isso tem a ver com o que te deixa feliz, e tudo mais. Mas, número um aqui que eu quero dizer para você, você tem que ter essa certeza do que você quer. Um segundo ponto interessante, que a gente sempre se preocupa, não adianta dar uma de Gabriela e dizer eu nasci assim, eu morri assim, que se dane todo mundo. Não! Se você está dando a cara para bater, se você está se colocando no mercado, entenda que se a tua parada é ministerial, e se você está querendo que este ministério seja um CD gravado, alguma coisa, alcance as pessoas. Então, você precisa entender algumas coisas de business, de branding, de marketing. E a gente fala de alcance. A sua imagem pessoal, a sua marca pessoal, o jeito que as pessoas te veem, é muito importante. A gente sabe disso. Por isso que a gente se preocupa com que roupa vai vestir em determinada ocasião. Por exemplo, você não vai todo bagunçado em um casamento. Você não vai de chinelo em uma reunião de negócios. A não ser que você precise realmente se caracterizar. Um surfista não vai vestir terno para dar uma entrevista, porque ele tem que estar com a roupa adequada para isso. Mas, para todas as outras coisas, a gente se veste adequadamente para as situações. Isso é branding. Isso é marca pessoal. Tá bom, a gente se preocupa com o que a gente quer, a gente se preocupa com o que os outros veem. Está faltando a gente se preocupar com o que Deus quer ver na gente. O que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. Quando Ele olhar para você, o que vai acender no coração de Deus, a chama? E Ele vai dizer assim, este é meu amigo em quem me compraso. E o que precisa mudar na tua vida? Isso é importante. Ainda não estou na pergunta que o meu amigo me fez, que me deixou muito chocado. E a gente vai chegar nesta pergunta agora. Depois de ter dito para mim que admirava a vida que eu levo, que os meus amigos músicos levam, essa questão da gente poder fazer a obra de Deus e viver disso, viver dignamente disso, não que outras coisas não sejam dignas, mas viver dignamente daquilo que a gente ama, Ele, além disso tudo, Ele disse que via Deus em nós. Até aí, beleza. Eu fiquei muito feliz em ouvir. No segundo seguinte, Ele disse assim, Odeio, e é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas também vejam Deus em mim. Naquele momento, Ele não percebeu, mas eu comecei a chorar. Porque é como se Ele tivesse entendido aquilo que eu tento passar para as pessoas. E talvez eu não consiga, talvez eu não sei o jeito certo de falar para você. Mas essa mensagem que eu recebi hoje me deu uma luz e eu quis contar esse testemunho para você. Acima de todos os desejos, acima de todas as ambições, a gente precisa ter esse sonho de que as pessoas têm que ver Deus na gente. Quando olhar para você, tem que ver a imagem de Cristo. E o que é necessário para isso? Aí sim eu quero que você faça uma lista, pegue um papel e faça uma lista. O que você precisa mudar ou o que você precisa fazer para que as pessoas vejam Deus em você? E a segunda pergunta, o que você precisa deixar de fazer para que as pessoas vejam Deus em você? Eu acho que se você tiver resposta para essas duas perguntas, você vai ter resposta para a tua vida, você vai ter resposta para o teu ministério e para a carreira artística que você sonha tanto. Porque se a gente é servo de Deus, a gente ama a Deus e a gente quer ter uma carreira artística, essa carreira artística tem que ter tudo a ver com o nosso sonho, com o nosso ministério. Então se a gente sonha em engrandecer o nome de Deus, pelo menos é assim que tem que ser, e a gente também sonha em ter uma carreira artística, esta carreira artística tem que engrandecer o nome de Deus. Se não for assim, você não vai ser feliz. E essa é a nossa busca, a felicidade. Por quê? Quando a gente está feliz, quando a gente está pleno, a gente também tem força, energia para poder deixar o nosso irmão feliz. E este é o id. Você não vai ir por todo o mundo e pregar depressão a toda criatura. Você vai pregar o reino, você vai pregar coisa grandiosa, você vai pregar alegria, felicidade, regozijo e honra para a vida das pessoas. E isso só há em Jesus Cristo, a gente sabe disso. Só que você não vai falar de Jesus com tristeza estampada na tua cara, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente se alegra e se fortalece em Cristo. É isso que precisa acontecer. Esse é o fator mais importante de todos. É importante se preocupar com o que você quer. Isso é essencial. É importante se preocupar com aquilo que as pessoas vão ver em você. Questão de caráter, questão de profissionalismo, questão de compromisso. Mas acima de todas as outras coisas. Se a pessoa não vê Jesus em você, se a pessoa te contemplar e não lembrar de Cristo, aí tem alguma coisa errada. E pode ser que você esteja deixando o tempo passar e aí as coisas estão aí para acontecer, escancaradas na tua cara e você não recebe porque não está fazendo a coisa certa. Eu vou ter que parar esse vídeo porque começou a ver o ar. Mas eu vou pedir para você que se gostou dessa mensagem, dê um joinha, compartilhe, pega o vídeo e passa para os teus amigos, tá bom? Me ajuda nesse trabalho porque eu preciso muito da tua ajuda. A gente quer expandir realmente essa mensagem e mostrar para todo mundo que dá para todo mundo alcançar o seu sonho. Porque Jesus te capacitou para isso, amém? Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.